Quem são os grandes escritores, músicos, atores e cineastas negros fundamentais na nossa história? É pra responder essa pergunta que eu, o Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negros. You wonder. O grilo todo é a grana. Whatever is necessary. But still like dust. And it's a corruption. Negros da semana. Por que todo mundo lê Clarice Lispector e entende que ela está falando das angústias e não percebe isso de Carolina Maria de Jesus? Isso é esvaziar a humanidade e as angústias das negras. Quem falou isso foi essa autora que tem uma obra marcada pela condição da mulher negra. Uma autora que constrói textos marcados por sujeitos, ao mesmo tempo individuais e coletivos, interessados na construção da imagem do povo negro. Mas uma imagem que possa fugir dos estereótipos, empenhada em não deixar esquecer o passado dos sofrimentos. E é essa presença do passado como uma referência para o presente, uma das principais características da literatura dessa autora. Uma literatura carregada de uma busca de dimensões históricas e políticas. Quem faz essa busca é essa escritora que diz que a nossa escrevivência não pode servir para ser lida como histórias para aninar os da casa grande e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Conheçam mais sobre a vida e obra de Conceição Evaristo, a personalidade deste episódio de Negro da Semana. O morro não tem vez O morro não tem vez E o que ele fez Já foi demais A estreia de Conceição Evaristo nas Letras Brasileiras foi relativamente tardia, remontando aos inícios dos anos 90, quando ela começa a colaborar em periódicos literários. Um dos principais meios nos quais Evaristo publica é a série Cadernos Negros, fundada pelo grupo Quilomboge Literatura. Coletivo de escritores que foi fundado em 1980, com o objetivo de discutir e aprofundar a experiência afro-brasileira na literatura, incentivar os hábitos da leitura e promover estudos, pesquisas e diagnósticos sobre literatura e cultura negra. Em 2003, a escritora publica o seu primeiro livro individual, Ponciá Vicêncio, romance que logo chamou a atenção da crítica, particularmente pela maneira com que a autora articula a reflexão sobre questões de gênero, raça e classe social. Desde aqui já fica claro que os temas da obra de Conceição Evaristo a inserem no movimento de continuidade dos autores afrodescendentes, para os quais as questões étnico-raciais não são apenas um aspecto da realidade brasileira que vai ser expressada na sua escrita. Essas questões são também o que constitui a identidade e a marca que diferencia tais autores. Essa vertente, presente na obra de Conceição, ela resgata uma memória coletiva apagada pelo discurso colonial e ela vem trazendo sua trilha por toda a prosa afro-brasileira, passando lá por Cruz e Souza e Lima Barreto, depois por Ruth Guimarães e por Carolina Maria de Jesus e obviamente resgatada por grandes autores contemporâneos como Oswaldo de Camargo, Gênero Guimarães, Conceição Evaristo e tantos outros. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em 29 de novembro de 1946 na favela do Pendura Saia, situada no alto da avenida Afonso Pena, uma das áreas mais valorizadas da zona sul de Belo Horizonte. Com o tempo, barracos e moradores foram sendo reúvidos, a avenida ganhou um prolongamento, novos prédios se ergueram e os becos e vielas da infância tiveram que se alojar na memória afetiva da futura escritora. Eu gostaria de fazer um parêntese referente a esta remoção de moradores indesejados ser uma constante nas cidades que se expandem. Nos anos 70, o mesmo aconteceu na cidade de Porto Alegre, onde eu nasci. O bairro onde eu fui criado, a Restinga, foi um conjunto habitacional no subúrbio que só existiu para manter bem longe do centro da cidade a massa de trabalhadores que chegava do interior do estado. Fechado esse parênteses, a gente volta para Conceição Evaristo, cuja mãe, Dona Joana, lavava e passava roupa para fora. Ao fim dessa lida diária, Dona Joana encontrava ainda tempo para contar histórias aos seus filhos e ainda escrever muitas delas em cadernos grafados a lápis. Conceição Evaristo guarda até hoje estes inscritos. Segundo a filha de nove irmãos, Conceição já disse que na infância viveu mais que a pobreza. Ela viveu a própria miséria. O pai biológico da escritora, seu José, é alguém sobre o qual ela sabe muito pouco tendo sido criada e considerando como seu verdadeiro pai o senhor Aníbal Vitorino com quem sua mãe se casou. Durante esse período da infância, Conceição ouviu muitas histórias da mãe e das tias dizendo sempre o quanto a ficção era indispensável à sobrevivência. Uma forma de sublimar a realidade que elas viviam. E essa experiência o alimento da sua escrita ou como ela afirma da sua escrevivência. Sobre isso Conceição Evaristo falou Eu sempre tenho dito que a minha condição de mulher negra marca a minha escrita de forma consciente inclusive. Faço opção por esses temas por escrever dessa forma. Isso me marca como cidadã e me marca como escritora também. Procura e pra não chorar Deixe-me ir preciso andar Procura e a dor Desde muito cedo Conceição Evaristo teve que conciliar os estudos com o trabalho como empregada doméstica pra ajudar na sua casa e ela fez isso até concluir o antigo curso normal em 71 aos 25 anos. Pertencente a uma xirpe de cozinheiras arrumadeiras e lavadeiras que serviam a tradicionais famílias de Belo Horizonte ela encontrou dificuldades imensas pra conseguir estudar muitas dessas famílias pelas quais trabalhava temendo perder alguém que continuaria o trabalho das suas antigas domésticas desencorajavam os seus planos sobre este momento a escritora contou enquanto eu trabalhava como doméstica e após concluir o curso normal eu sonhava em dar aula em Belo Horizonte mas aí entra uma questão seríssima em 71 não havia concurso para o magistério e para ser contratada como professora era necessário apadrinhamento e as famílias tradicionais para quem nós trabalhávamos não me indicariam e nunca indicaram não me imaginavam e não queriam para mim um outro lugar a não ser aquele que naturalmente haviam me reservado houve mesmo uma patroa de minha tia numa casa em que eu ainda menina e já mocinha ia fazer limpeza lavar fraldas de bebê ajudar nas festas entregar roupas limpas e buscar as sujas e ela fez a seguinte observação Maria não sei porque você se esforça tanto para a preta estudar mesmo tendo concluído o curso normal Conceição não conseguia emprego em Belo Horizonte por isso em 73 com a ajuda de amigos Conceição Evaristo partiu para o Rio de Janeiro e dois anos após chegar a cidade prestou concurso para o quadro de magistério da cidade de Niterói local em que trabalhou por quase 10 anos como professora do supletivo em 76 ela fez o vestibular para o curso de letras da UFRJ a escolha do curso foi uma consequência da paixão que desde cedo ela dedicava à literatura na adolescência Jorge Amado José Lins Carolina Maria de Jesus e tantos outros mais tarde Graciliano Guimarães Rosa Drummond Bandeira e também Solano Trindade Abdias do Nascimento e Adão Ventura durante esse período a Conceição Evaristo estudava e trabalhava e foi nesse mesmo ano que ela conheceu aquele com quem se casou Oswaldo Santos de Brito com quem teve sua única filha Ayná Evaristo de Brito portadora de uma síndrome genética que comprometeu seu desenvolvimento psicomotor nos anos 80 a autora toma conhecimento das atividades do grupo Quilomboje e é nesse período também que Conceição Evaristo se aproxima da série Cadernos Negros Publicação Literária Paulista e esse é um momento de efervescência dos movimentos para a igualdade racial com mobilizações nas principais cidades brasileiras e é também tempo de descoberta da escrita literária com rascunhos e mais rascunhos recheando as gavetas de Evaristo 1990 é o ano em que os primeiros poemas de Conceição Evaristo são publicados no número 13 da série Cadernos Negros entre estes poemas estava um chamado Vozes Mulheres que figura até hoje como uma espécie de manifesto síntese da sua poética A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio ecoou lamentos de uma infância perdida A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoirado rumo à favela A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes recolhe em si as vozes mudas caladas engasgadas nas gargantas A vontade de aprofundar seus conhecimentos e aprimorar sua escrita levaram a autora a pós-graduação Evaristo ingressa no mestrado em letras da PUC no Rio de Janeiro onde defende em 96 a dissertação Literatura Negra uma poética da nossa afro-brasilidade Mais tarde é a vez do doutorado em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense cuja pesquisa de tese contempla a produção de autores africanos de língua portuguesa em confronto com a literatura afro-brasileira Desde esse momento a série Cadernos Negros vem publicando seus escritos Foram 31 poemas e 7 contos publicados ali com pequenos intervalos entre 90 e 2007 Logo a literatura que ela produz passa a se destacar pela forma poética com que Evaristo representa a crueldade do cotidiano dos excluídos A mescla de violência e sentimento de realismo cru e ternura revela o compromisso e a identificação da escritora com outros negros colocados à margem do desenvolvimento E é dessa postura que surgem personagens como o de lixão menino de rua e filho de uma prostituta assassinada Ana da Venga favelada cujo aniversário interrompido pelos tiros da polícia Duzu Querença migrante desterrada e prostituída ou ainda empregada Maria linchada pelos pacatos cidadãos da metrópole globalizada após escapar de um assalto num ônibus por serem as mulheres de um dos bandidos A linguagem dos contos onde aparecem esses personagens que é pautada por irrupções de violência vai se diferenciar no entanto da forma como um Rubem Fonseca por exemplo executa suas escolhas Conceição ao contrário daquele autor adota o ponto de vista interno e é interessante que mais tarde Roberto Schwarz saudaria esse tipo de escolha como o grande mérito de Cidade de Deus de Paulo Lins Quando Conceição Evaristo procurou a editora Más Edições para que essa publicasse seu primeiro romance a autora não encontrou resistência ali talvez porque já fosse conhecida no meio literário por seus poemas e contos publicado nos cadernos negros entretanto a primeira edição desse romance foi totalmente custeada pela autora seu primeiro romance Ponciá Vicêncio publicado em 2003 é a obra de Conceição Evaristo mais festejada pela crítica literária escrito em 1988 esse romance tem alçado voos longínquos e mesmo sendo sua primeira narrativa longa um livro que mostra grande domínio da técnica narrativa contemporânea permeada por uma linguagem poética que dialoga com alguns clássicos da literatura brasileira em novembro de 2007 esse romance foi lançado em Nova York em versão inglesa pela Roche Publications outra conquista do romance de estreia de Conceição Evaristo foi sua indicação para o vestibular 2007 da UFMG e da Cefete de Belo Horizonte em Ponciá Vicêncio a autora narra numa linguagem concisa porém densa a vida de uma mulher oriunda do mundo rural desde a sua infância até a maturidade na favela em que vive junto ao companheiro é uma narrativa que se enquadra na definição de um Bildungsroman feminino e negro ao dramatizar a busca da protagonista para recuperar e reconstituir família memória identidade no entanto nesse livro há uma ruptura com o modelo europeu de apresentação da trajetória ascendente de um personagem em formação o modelo que se originou lá de Goethe e tantos outros isso porque aqui em Ponciá Vicêncio o que se tem é um percurso de perdas materiais familiares e culturais e em lugar da linearidade triunfante do herói romanesco a gente tem uma narrativa complexa entrecortada que mescla de forma bem tensa passado e presente recordação e devaneio exemplo claro de romance afro-brasileiro Ponciá Vicêncio polemiza com essa tese segundo a qual a escrita dos negros estaria restrita ao conto e à poesia além disso esse romance estabelece um saudável contraponto com o abolicionismo branco do século XIX e com o negrismo modernista de um Jorge Amado um José Lins do Rego ou Josué Montelo Ponciá Vicêncio remete ao Isaías Caminha de Lima Barreto em menor escala ao Brascuba de Machado de Assis e com certeza ao memorialismo de Carolina Maria de Jesus e ao Ai de Vós de Francisca Souza da Silva entre outros irmandada a essa vertente de precursores o texto de Ponciá Vicêncio destaca-se também pelo território feminino de onde vem essa discursividade específica se vê que no romance fala um sujeito étnico com as marcas da exclusão escritas na pele em contraponto com a história dos vencedores e seus mitos de cordialidade e democracia racial mas também fala um sujeito tocado pela condição de ser mulher e negra num país que faz ela vítima de olhares e ofensas nascidas do preconceito e esse ser construído pelas relações de gênero se escreve de forma profunda no romance de Conceição Evaristo fui uma menina e uma jovem muito curiosa eu vi as pessoas conquistando coisas e sempre achei que tinha o direito de conquistar também a escrita foi sendo o lugar de desaguar esses meus desejos e também a tristeza o sentimento de injustiça que percebia mas não sabia definir bem desde criança me dava angústia ver minha família trabalhando muito e não ter nada o sucesso do seu primeiro romance garantiu a publicação do seu segundo Becos da Memória por conta da más edições escrito entre 87 e 88 esse livro que foi publicado em 2006 teria sido o primeiro experimento da autora em construir uma narrativa a sua história se desenvolve numa favela que vai sendo dizimada talvez para construir um hospital ou uma companhia de gás ou um grande clube talvez ao longo das 167 páginas o processo de desfavelamento e a miséria são os antagonistas da história que é protagonizada pela pluralidade de personagens que vivem nos becos daquela favela com suas células dramáticas desenvolvidas do início ao fim em forma de episódios e isso dialoga muito com o curtiço de Aloysio Azevedo uma atenção especial pode ser dada a personagem Maria Nova uma mocinha negra de 13 anos que adora ouvir as histórias de vida dos mais velhos e por ser curiosa sabe o que se passa com a maioria dos moradores dali ela sabia que a favela não era o paraíso sabia que ali estava mais para o inferno entretanto não sabia bem o porquê mas pedia muito a Nossa Senhora que não permitisse que eles acabassem com a favela que melhorasse a vida de todos e que deixasse todos por ali tudo que eu produzo é marcado pela minha experiência de mulher negra brasileira devemos pensar não somente no texto escrito me encanta a musicalização ninguém chora diante de um dicionário ele tem palavras mas não comove o texto age de uma forma mais dinâmica se hoje Conceição Evaristo é uma referência para jovens autores negros ela mesma só descobriu essa literatura ao tomar contato com o movimento negro na universidade a escritura sempre se refere ao impacto que lhe causou a leitura de quarto de despejo de Carolina Maria de Jesus afinal a realidade descrita no livro era também a dela própria e de sua família não é à toa que o olhar de Conceição Evaristo recai sobretudo na existência difícil de personagens femininas negras que tentam se equilibrar no fio tênue de um cotidiano que é marcado por humilhação opressão e preconceito a escritora Celeste Dolores Mann inclui Conceição Evaristo no grupo das autoras que procuram mostrar uma imagem mais positiva da mulher negra porque Conceição ao situar as suas personagens femininas negras no enredo mesmo que elas estejam nos papéis estereotipadas da mulher negra como doméstica ou prostituta no entanto Conceição façam que elas transcendam essas funções e lhes dão uma dimensão humana mais abrangente e realista retratando também todos os seus problemas socioeconômicos desses negros que estão à margem é preciso dizer que a poesia foi a primeira expressão literária de Conceição Conceição Evaristo e suas poesias e seus contos ampliam a temática sobre a mulher negra por meio de diferentes situações na sua poesia há temas como a maternidade a pobreza a mineiridade o telúrico o amor a homenagem a amigos e outros temas e há uma pontuação da sua ancestralidade de maneira crítica beirando o tom de um manifesto e uma clara tomada de partido que dá lugar à cultura negra de forma lírica e poética a gente pode tomar como exemplo o poema que tem como problemática a atualidade das favelas com todas as suas dificuldades trata-se do poema Favela Barracos montam sentinela na noite balas de sangue derretem corpos no ar becos bêbados sinuosos labirínticos velam o tempo escasso de viver são apenas dez versos que condensam e nos fazem lembrar por meio de imagens violentas as realidades e as estatísticas sobre os jovens do morro cuja vida em geral não chega aos 25 anos de idade a carne mais barata do mercado é a carne negra a carne mais barata do mercado é a carne negra que vai de graça pro presídio e para de baixo pro plástico que vai de graça pro seu emprego e pros hospitais que você que abre a mulher negra ela pode cantar ela pode dançar ela pode cozinhar ela pode se prostituir mas escrever não escrever uma coisa é um exercício que a elite julga que só ela tem esse direito então eu gosto de dizer isso escrever o exercício da escrita é um direito que todo mundo tem como o exercício da leitura como o exercício do prazer como ter uma casa como ter a comida a literatura feita pelas pessoas do povo ela rompe com um lugar pré-determinado a criação literária de Conceição Evaristo é marcada por isso que se acostumou a chamar brutalismo poético e é uma voz que costuma costurar suas histórias em terceira pessoa uma narradora que é feminina e que é negra e essa forma de escrever e de narrar surgem já no primeiro conto do seu livro Olhos d'água lançado em 2014 que foi o ganhador do prêmio Jabuti de literatura na categoria contos nesse conto que abre o livro e de forma geral o presente e o passado são apresentados e relidos a partir de uma perspectiva feminina e negra que mescla a memória afetiva do indivíduo com a da comunidade a qual pertencem nos 15 contos de Olhos d'água o leitor encontra o mesmo espírito crítico de seus poemas e do romance Ponce à Vicêncio as personagens que aparecem em cada narrativa e são narrativas curtas repletas de mães filhas avós amantes crianças de rua prostitutas homens que roubam que matam em seus dilemas sociais sexuais existenciais pertencem ao universo dos excluídos isso é mais uma forma para que Conceição consiga trazer à tona questões de ordem social cultural e religiosa e narrativas que são cheias repletas de atenção aos detalhes do cotidiano mas com uma absoluta recusa ao sentimentalismo ela recusa ao sentimentalismo é uma dicção narrativa enxuta que constrói grande beleza ao livro e as identidades que ele apresenta em 2018 a morte do cineasta Nelson Pereira dos Santos vagou a cadeira número 7 da academia brasileira de letras iniciou-se como de hábito o debate sobre quem seria o novo imortal ocupá-la na imprensa levantou-se nomes como Pedro Corrêa do Lago curador e colecionador o cineasta KK Diegues foi outro nome transidotona e foi um terceiro nome surgido após uma provocação que causou uma movimentação nesse cenário literário tão preguiçoso que é esse efeito de chás à tarde de velhos acadêmicos em seus fardões de ouro a jornalista carioca e negra Flávia Oliveira conhecida da Globo News provocou com a seguinte frase eu voto em Ney Lopes ou Martinho da Vila sem falar na Conceição Evaristo tá faltando preto na casa de Machado de Assis nas redes sociais a ideia se alastrou e a meu ver discutiu-se muito pouco o que era um ponto-chave na frase de Flávia Oliveira a casa de Machado de Assis esse negro que é o maior nome da literatura brasileira e um dos maiores nomes da literatura mundial fundador da Academia Brasileira de Letras que tem somente um negro entre os seus 39 acadêmicos e só 5 mulheres e se Conceição Evaristo fosse a primeira mulher negra a ocupar a ABL essa casa criada em 1896 desde que parecia um passo muito próximo e natural da sua carreira a pesquisadora Juliana Borges fã da autora criou em abril de 2018 uma carta-manifesto em apoio à autora a partir disso surgiram dois abaixo-assinados pedindo a entrada de Conceição na ABL em dois dias tinha mais de 6.500 apoios e quando a petição já contava com mais de 20 mil assinaturas Conceição Evaristo dispensando toda a bajulação habitual que faz parte daqueles que concorrem a uma cadeira na instituição subiu os degraus do prédio da academia no centro do Rio de Janeiro e entregou sozinha a carta na qual formalizava a sua candidatura se espera que aqueles que desejam vestir o fardão que tem ramos de café bordado com fios de ouro e custa em média 40 mil reais normalmente custeados pelo estado natal do eleito se espera que eles ofereçam uma série de almoços jantares e recepções aos eleitores Conceição Evaristo ignorou tudo isso e decidiu tentar por considerar que a presença de mulheres negras na academia é um direito mas é claro que considerando que a academia brasileira de letras é na verdade este grupo de amigos repleto de velhos brancos e ricos acostumados a promover suas candidaturas à base de jantares milionários dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro e contando com membros da família Marinho como seus cabos eleitorais a candidatura de Conceição Evaristo causou desconforto na academia desacostumada a ter suas escolhas questionadas sua derrota era esperada ela teve apenas um voto Cacá Diegues o vencedor teve 22 alguns acadêmicos interpretaram a movimentação em torno do nome de Conceição Evaristo como uma forma de pressão outros chegaram a se dizer intimidados com vozeria que veio da rua a despeito de ser uma organização particular sem fins lucrativos e fundada e eu reitero aqui novamente pelo escritor Negro Machado de Assis que era também um dos principais agentes contra o sistema escravocato do país a academia brasileira de letras ainda carece de figuras com um trabalho que contemple as particularidades sociais de uma maneira crítica e literária a presença de Conceição na ABL teria o poder sim de promover uma mudança estrutural e intelectual na literatura brasileira que ainda afasta e pouco valoriza escritoras e escritores negros Conceição Evaristo é uma autora que escreve de forma densa cujo estilo é repleto de uma linguagem poética que transcende seus textos poéticos e desemboca muitas vezes nos seus textos em prosa a formação de palavras compostas é bastante usual nos seus textos e constrói bonitas imagens e mensagens como em sangue e raiz vida e liberdade coragem e desespero útero terra viver e morrer manhã menina entre tantas outras segundo Conceição Evaristo as marcas da sua linguagem apontam para as culturas africanas revelando a influência da etnia Bantu na cultura negra do Brasil o termo Bantu aliás uma variação de Bantu significa de acordo com Ney Lopes cada um dos membros da grande família etno-linguística a qual pertenciam entre outros os escravos no Brasil chamados Angolas Congos Cabindas Benguelas Moçambiquenhos etc e essa influência Bantu aparece na produção de Conceição Evaristo principalmente no resgate da diáspora africana por meio do recurso da memória de personagens ou do eu lírico de seus poemas o tempo predominante na produção da autora principalmente nos seus romances esse tempo é psicológico de forma que ela faz uma releitura própria e crítica do período escravocata brasileiro e possibilita ao leitor fazer a sua leitura de um eu enunciador que é e se mostra negro e comprometido com a sua história mas sobre a qual é possível e bem-vindo lançar um olhar crítico sobre o qual Evaristo define a pobreza pode ser um lugar de aprendizagem mas apenas quando você a vence se não é o lugar da revolta da impotência da incompreensão e aí você não faz nada hoje eu vejo que a pobreza foi o lugar fundamental da minha aprendizagem diante da vida minha literatura não é pior nem melhor do que qualquer outra só nasce de uma experiência diferente da qual eu me orgulho e que não quero camuflar e a gente termina aqui mais esse episódio de negro da semana se você curtiu siga o podcast nas redes sociais a gente está no instagram no twitter e no facebook é só procurar por arroba negro da semana siga também arroba alegarcia no instagram o negro da semana faz parte do podcast uma rede criada para fomentar ainda mais esse formato o brasil afora procure por arroba podcast e saiba mais e não esqueça de compartilhar o nosso podcast por aí por favor para que mais pessoas tenham oportunidade de conhecer a história desses negros e negras fundamentais também vote dê nota 5 estrelas para a gente no itunes e em todas as plataformas onde você puder votar e fomentar ainda mais que o nosso podcast possa crescer dia após dia o meu nome é Alessandro Garcia muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima half-deaf o meu nome é 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 o meu nome é